Fala turma, tudo certinho? Graças a Deus! Muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma rapidíssima, um informativo a todos os beneficiários do Bolsa Família, seja ele unipessoal ou não. Principalmente aqueles que estão com a mensagem de bloqueio, mas muita gente vai falar mas eu não estou com a mensagem de bloqueio, eu não sou unipessoal, eu tenho filhos, eu tenho um grupo familiar grande, então não vai servir para mim. Não, serve sim, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Todos aqueles que passaram pela averiguação precisam ter atenção agora, nesse exato momento. Mas você vai falar, ah, mas eu não passei por averiguação. Às vezes você está passando por averiguação e não sabe. Muitos hoje, na data que eu estou postando o vídeo, hoje, no estado da Bahia, teve um grande número de pessoas fazendo recadastramento, pasme. Muita gente teve que voltar hoje, nas unidades do CRAS, para fazer o recadastramento. Então, isso não é somente em um canto e nem outro, é em todos os beneficiários, ok? Então, a gente precisa ter bastante atenção. Eu quero explicar sobre o bloqueio, essa mensagem de bloqueio. Você vai falar, ah, já fiz a atualização e ainda assim está com a mensagem de bloqueio. Não era para estar liberado? Sim, era para estar liberado, mas a qualquer momento também, você pode receber o pagamento já este mês e quando abrir o aplicativo vai estar a mensagem de bloqueio. Mas eu estou aqui para tranquilizar o seu coração e confortar todos, tá? Então, assim, ó. Hoje, a competência para gerenciar os aplicativos do Bolsa Família é totalmente, exclusivamente, da Caixa Econômica Federal, tá? Eu quero já antes explicar para aquelas pessoas que falam, ah, mas não tem nada a ver Caixa Econômica Federal com Bolsa Família. Caixa Econômica Federal é apenas para pagamento. Então, essas pessoas, eu quero aqui estar esclarecendo para vocês que sim, a Caixa Econômica hoje, ele tem como um grande aliado do governo para fazer análises, pentefinos, por exemplo, o Ministério do Trabalho ali, pelo FGTS, pelo PIS, então, consegue pegar com a Caixa Econômica Federal e saber se a pessoa está trabalhando ou não. Então, para que vocês saibam, tá? Então, hoje, a Caixa Econômica Federal é um grande parceiro. Tanto é que existe as extrações. Quem é inscrito aqui no canal fiel, sabe que eu estou falando sobre as extrações dos finais de semana dentro do cadastro único que a Caixa Econômica faz, beleza? Então, a competência é dela. O Ministério do Desenvolvimento recebe as atualizações. Você foi lá no CRAS, recebeu atualizações e, beleza, subiu as atualizações. Só que está tudo ok com o seu benefício, tá? Vai continuar ainda a mensagem, a averiguação, por muito tempo. Você vai entrar em contato com o 121, com a ouvidoria, e lá vai mostrar que você ainda está em averiguação. Essa averiguação, praticamente quase todos os beneficiários do Bolsa Família, eles passam pela averiguação hoje. Nos estados que vivemos hoje, está sim, tá? Então, todo mundo está passando por pente fino. Então, cada mês que você recebe o benefício, é uma vitória, tá? Então, é averiguação por cima de averiguação, beleza? Então, o que acontece? Isso já é competência da Caixa Econômica Federal de retirar a mensagem. Ou por falta de comunicação, ou por falta de competência da Caixa. Ele entra em contato com o Ministério do Desenvolvimento. O Ministério do Desenvolvimento vai lá, fala com ele assim, ó, libera a Silvas, que Silvas está tudo ok. Ele vai lá, libera e tira a mensagem. Se ele não tirar a mensagem, a culpa é da Caixa, porque ele não fez a atualização. Bom, o que é que tem a ver com aquelas pessoas que não estão, aparentemente, em averiguação? Aquelas pessoas que têm filhos, né? Eu tenho 3, 4, 5 filhos. E, porque o que pode acontecer? Essa mensagem também aparecer para você. De bloqueio. Ok? Então, teve algumas pessoas que falaram, Ah, Silvas, depois que eu recebi o pagamento, estava tudo ok. Porque apareceu a mensagem de bloqueio. Isso é uma falha, é um erro da Caixa Econômica Federal. Mas aí, você pensa logo o seguinte. Então, vai interferir no meu pagamento? Gente, olha só. Vai ter pessoas, claro, é uma minoria, que vai estar com a mensagem de bloqueio e não vai receber o pagamento, nem na casa lotérica, nem na agência, nem na conta, nem em lugar nenhum vai receber. Porque vai estar realmente com bloqueio por algum problema que está passando dentro do sistema. Mas a maioria das pessoas que está com a mensagem de bloqueio, que já fizeram suas atualizações, que já está tudo ok, que já agendou suas atualizações, está tudo beleza, vai receber os seus pagamentos normal. Ah, mas aí vai ter algumas pessoas também, dentro desse grupo de todos que vão receber, que vai ter que ir na agência sacar. Essa pessoa também, que não apareceu a mensagem de bloqueio, provavelmente tenha também que ir. Algumas, eu não estou falando aqui todos, mas algumas pessoas também vai ter que ir na agência sacar. Porque as atualizações de pagamentos, elas estão bugadas, certo? Então, se você está tudo ok com o seu benefício, o Ministério do Desenvolvimento já deu feedback, já deu ok, e ainda assim permanece com a mensagem de bloqueio, possivelmente seja um erro da própria Caixa Econômica Federal, assim como aconteceu em março. quem acompanha aqui o nosso canal, sabe o que eu estou falando. Então, eu vim aqui trazer um conforto para o seu coração, porque muita gente está super preocupada, desesperada, assim, mas eu não vou receber mais. Vai receber. A gente crê, tem certeza, que em nome de Jesus, você vai receber o seu pagamento. mas esse problema de mensagem, bloqueio, averiguação, isso não é de agora. Por isso que eu sempre convido vocês, gente, fica aqui no nosso canal, assiste o vídeo por completo, teve dúvida, deixe nos comentários abaixo, para a gente estar trazendo esse esclarecimento para vocês, porque é muito importante que vocês se atentem. pessoas que não estão em averiguação, aparentemente, mas a gente sabe que quase todos os beneficiários vão estar, e já estão, ou melhor dizendo, em averiguação. Então, hoje, o sistema fez a averiguação, olha só, olha só que coisa louca, falando assim, o governo, ele fez um apente fino, em janeiro, tirou uma quantidade de pessoas, chegou em fevereiro, tirou mais outra, março teve o bloqueio antecipado do mês de abril, depois voltou, liberou os pagamentos, e ainda assim, análise, por cima de análise, para saber se realmente as pessoas estão, aptas a receber o Bolsa Família. E o que está acontecendo? Tudo, todos os passos que eles fazem, leva a crer que as pessoas, precisam do benefício Bolsa Família, e eles falam, não, senta aí, alguma coisa está errada aqui, vamos, vamos conversar, é dessa maneira, vamos conversar, tem alguma coisa de errado, não é possível, vamos elaborar outra estratégia, e agora a estratégia, agora é, recadastramento, estava fazendo recadastramento, somente para alguns grupos, hoje, no estado da Bahia, a gente recebeu uma notícia, que, muita gente, eu não vou me atrever aqui, a falar número de pessoas, mas hoje os CRAs, lotaram, bombaram, e creio que vai lotar, durante os dias, para fazer um tal, de recadastramento, recadastramento esse, que aquelas pessoas, que já fizeram suas atualizações, que estava tudo ok, com o seu benefício, precisa voltar, e fazer um recadastramento, fazer um pente finíssimo, recadastrar tudo, a gente sabe, que o CRAs, ele não vai, fazer tudo como manda o figurino, porque não dá, não tem como, quer dizer, é um projeto, que já tem mais de 20 anos, para, da noite para o dia, de um mês para o outro, fazer o recadastramento, de todo mundo, que é como se fosse admitindo, entrando todo mundo novamente, então, provavelmente, o CRAs, ele vai simplesmente lá, ou você, bota o seu nome lá, o seu nisso, e pode ir, atualiza, mas é um recadastramento, então, eles querem, ter certeza, porque assim, eles não estão acreditando, que o Brasil, tem essa quantidade de pessoas, e precisam do benefício, então, infelizmente, recadastramento, pente fino, e qualquer falha, qualquer erro, menor que seja, as pessoas, vão estar sendo, excluídas, do programa Bolsa Família, na melhor fala, é isso mesmo, tá, então, a gente tem que se atentar, mas a questão, da mensagem de bloqueio, não tem com o que você, se preocupar, entre em desespero, fez a atualização, tá tudo ok, beleza, fica sereno, fica tranquilo, ah Silvas, mas aí chegou a data do calendário, eu não recebi, o retroativo, algumas pessoas, vão receber, uma parte do retroativo, porque ainda tem análise, do retroativo, tá, ainda tem uma análise, então assim, fiz análise, passei no retroativo, tenho que receber, mas o retroativo, só recebi uma parte, e a outra parte, tenho que ir na agência, é, dessa maneira, ou, não recebi o retroativo, esse mês, só vou receber no próximo mês, e, o meu pagamento do Bolsa Família, deste mês atual, eu vou ter que ir na agência, pegar, aí fica chateado, não, normal, mas isso pode acontecer, então, tá tendo, todo esse problema, e essa, dor de cabeça, pra você se desdobrar, e ficar, imaginando, coisas, que pode acontecer, que tá por vir, mas fique tranquilo, fique na paz, que isso é questão, de atualização mesmo, tá, as atualizações, então é sempre bom, sempre, estar atento, ao cadastro único, abrir o aplicativo, exportar consulta, exportar a consulta, dá uma olhadinha, observa bem, o que é que tá escrito ali, na sua consulta completa, e aí sim, você pode ficar, super tranquilo, se tiver algum erro, alguma coisa, você aí procura, o Crais novamente, pra fazer a sua atualização, e a sua correção, e atentar-se, se o Crais, ele realmente, na hora que você fez, sua atualização, ele enviou, você pergunta, por favor moça, envia lá pra mim, eu preciso muito, explica, conversa, tudo é questão de conversa, né, então, é dessa maneira aí, então, um forte abraço, eu espero ter te ajudado, se você tem dúvida, com um dos nossos vídeos, deixa abaixo, não esquece, se inscrever no nosso outro canal, Desestressando na BR, vamos fazer aqui, um pacto de fidelidade, eu trago informações, pra vocês, e tento responder, o máximo possível, você dá um polio lá, e curte, um pouco, o nosso outro canal lá, beleza, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e valeu.